Prezados tais da UFSC, no último mês de agosto deste ano, o STF proferiu uma decisão sobre o tema 942. Esse tema trata do tempo de contribuição de serviço especial, ou seja, o tempo de contribuição com insalubridade e periculosidade, para contagem de tempo comum para benefício previdenciário. Então, para esclarecer esse tema, o Cinturso vai promover uma live no dia 9 de dezembro, às 16h, com os advogados Guilherme e a Luciana, do nosso escritório de assessoria jurídica. Então a gente convida todos para que participem dessa live, façam perguntas, é um tema importante, e muitos servidores podem ser beneficiados com esse tema, por isso participem!